Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A exemplo de outros estados da federação, o Amazonas vai reabrir o comércio a partir do dia 1º de junho na próxima segunda-feira. A reabertura vai ser feita gradualmente com prioridade dos serviços essenciais para os não essenciais, previsto em uma tabela divulgada no dia 30 de abril. A medida vale somente para a capital. Já no interior, o retorno das atividades fica a critério de cada prefeitura. E de acordo com a última atualização dos casos de covid-19, mostra que os números de casos confirmados do novo coronavírus na capital chegam a marcar de 30 mil contaminados. E você pode conferir aqui no Portal Norte de Notícias uma entrevista coletiva que vai ser feita com o governador Wilson Lima para falar mais sobre a reabertura do comércio. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.